Eu te avisei que tapas e palavras de amor não dói Mas uma traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex Me diz porque ainda vive me ligando Não viu no meu status que tô namorando E não quero lembrar o que você me fez Falei vou repetir me esquece de uma vez Agora eu percebo com o olhar de ex Que vive arrependida por tudo que fez Fingi que tá feliz e o coração rasgando Consciência pesada tá incomodando E me ligar chorando Eu te avisei que tapas e palavras de amor não dói Mas uma traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei e você fez tão pouco da nossa paixão Pisou na minha vida no meu coração Agora quer tentar destruir meu viver Essa é pra tocar nos botecos Willem Lima Me diz porque ainda vive me ligando Não viu no meu status que tô namorando E não quero lembrar o que você me fez Falei vou repetir me esquece de uma vez Agora eu percebo com o olhar de ex Que vive arrependida por tudo que fez Fingi que tá feliz e o coração rasgando Consciência pesada tá incomodando E me ligar chorando Eu te avisei que tapas e palavras de amor não dói Mas uma traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei Eu te amei e você fez tão pouco da nossa paixão Pisou na minha vida no meu coração Agora quer tentar destruir meu viver Eu te avisei que tapas e palavras de amor não dói Mas uma traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei e você fez tão pouco da nossa paixão Pisou na minha vida no meu coração Agora quer tentar destruir meu viver Que lindo meu povo Itajaí É um prazer imenso estar aqui Toco Willem Lima É pra tocar no boteco Você me ilude um minuto Me seduziu e depois caiu fora Me disse que era o amor da sua vida Quem você adora Virou minha cabeça até falou em casamento Inocente, impaciente, foi aonde eu errei Já entrei Já entrei na contramão Todas cartas eu joguei Me iludei, me feri, nesse jogo eu perdi E agora estou sofrendo de paixão quase morri Vai se arrepender Quando perceber que entrou em uma fria E o cara que tu ama E o cara que tu ama usar de covardia Fazer contigo tudo que tu fez comigo Então vai se lembrar dos momentos tão felizes que nós vivemos E meia madrugada vai ligar dizendo Que não aguenta mais Pois está sofrendo Inocente, impaciente, foi aonde eu errei Já entrei Já entrei na contramão Todas cartas eu joguei Me iludei, me feri, nesse jogo eu perdi E agora estou sofrendo de paixão quase morri Vai se arrepender Vai se arrepender Quando perceber que entrou em uma fria E o cara que tu ama usar de covardia Fazer contigo tudo que tu fez comigo Então vai se lembrar dos momentos tão felizes que nós vivemos E meia madrugada vai ligar dizendo Que não aguenta mais pois está sofrendo Arrocha Itajaí E esse é mais um Sunset que tá na boca da galera Tá legal A gente brigou Você chorou Estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, se adora e não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar o culpado do que aconteceu Se um dia você errou e hoje fui eu Então deixa a chama do orgulho se apagar E de sóis nessas malas E de sóis nessas malas De sóis nessas malas Ai, 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 ai Podemos como ser perfeitos A gente vive brigando E depois de tanta briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Willen Lima Tá legal A gente faz amor Tá legal A gente brigou Se um dia Ai, 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 ai Podemos como ser perfeitos A gente vive brigando E depois de tanta briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Pra gente se amar E fazer amor chorando, a gente faz amor chorando Ai, 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 ai William Lima, o príncipe da sofrência, é pra tocar no buté Logo eu que tenho o coração blindado, logo eu que não me apego a ninguém De repente foi tudo de água abaixo, olha eu sofrendo por um alguém Que não me dá valor, que não quer me amar, que judia de mim, que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber, que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora, só o bom da rabiola e só vou parar Se o dono do bar me expulsar Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Que não me dá valor, que não quer me amar, que judia de mim, que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber, que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora, só o bom da rabiola e só vou parar Se o dono do bar me expulsar Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Já chega, não seria existir esse nosso romance pra caçar Pareço até um cachorro idiota correndo atrás do rabo Cansei, nessas idas de volta o amor se perdeu no caminho Se eu te conheço tá lendo a mensagem duvidando e rindo Queria ver sua cara quando foi minha foto sumindo Vai tentar responder, só vai ver um risquinho Se depender de mim, o seu online não vai ver meu escrevendo não Vai ficar sofrendo sim, vai querer voltar pra mim Você foi a mulher da minha vida no passado Hoje não passa de depender de mim O seu online não vai ver meu escrevendo não Vai ficar sofrendo sim, vai querer voltar pra mim Você foi a mulher da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Cansei, nessas idas de volta o amor se perdeu no caminho Se eu te conheço tá lendo a mensagem duvidando e rindo Queria ver sua cara quando foi minha foto sumindo Vai tentar responder, vai tentar responder, só vai ver um risquinho Se depender de mim, o seu online não vai ver meu escrevendo não Vai ficar sofrendo sim, vai querer voltar pra mim Você foi a mulher da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado O seu ex soltou, vamos mostrar pra ele que estamos felizes E o que resta agora são as cicatrizes Que nada tá do jeito que ele deixou O seu ex soltou Você chegou em minha vida tão desiludida Viste abandonada porque foi traída Mergulhada em decepção Encontrou comigo forças pra seguir em frente Construímos nossa história tudo diferente Colei cada pedaço do seu coração E agora que estamos bem O seu ex soltou pra nos tirar a paz Dizendo que se arrependeu Que não te esqueceu E quer voltar atrás O seu ex soltou Vamos mostrar pra ele que estamos felizes Que o que resta agora são as cicatrizes Mas nada é mais do jeito que ele deixou O seu ex soltou O seu ex soltou Com coração e cargos tão desiludido Chorando abandonado porque foi traído Pagou tudo que fez com o mesmo valor O seu ex soltou Você chegou em minha vida tão desiludida Triste abandonada Triste abandonada porque foi traída Mergulhada em decepção Encontrou comigo forças pra seguir em frente Construímos nossa história tudo diferente Colei cada pedaço do seu coração E agora que estamos bem O seu ex soltou Pra nos tirar a paz Dizendo que se arrependeu Que não te esqueceu E quer voltar atrás O seu ex soltou Vamos mostrar pra ele que estamos felizes Que o que resta agora são as cicatrizes Que nada dá do jeito que ele deixou O seu ex soltou Com coração e cargos tão desiludido Chorando abandonado porque foi traído Pagou tudo que fez com o mesmo valor O seu ex soltou O príncipe da sofrência O Ilê Lima Faz chamada de vídeo no Whatsapp Com cara de choro falando em saudade Eu me apaixono, entro no seu jogo Basta te olhar, eu fico todo bobo Sua voz dengosa fala de amor Mostrando seu corpo sobre o cobertor E a gente se ama Depois me abandona Mas no meu coração você ainda é dona Bandida Você não tem saudade Nunca amou na vida Quando a gente se ama E você delira No final da madrugada Venha despedida Bandida Você não tem saudade Nunca amou na vida Quando a gente se ama E você delira No final da madrugada Venha despedida Missão de amor Cumprida Faz chamada de vídeo no Whatsapp Com cara de choro falando em saudade Eu me apaixono, entro no seu jogo Basta te olhar, eu fico todo bobo Sua voz dengosa fala de amor Mostrando seu corpo sobre o cobertor E a gente se ama Depois me abandona Mas no meu coração você ainda é dona Bandida Você não tem saudade Nunca amou na vida Quando a gente se ama E você delira No final da madrugada Venha despedida Bandida Você não tem saudade Nunca amou na vida Quando a gente se ama E você delira No final da madrugada Venha despedida Missão de amor Cumprida Willem Lima O príncipe da sofrência Você jurava que me amava Eu confiei nas suas palavras Mas você me enganou Me desprezo E agora eu já tenho outra E você que quer voltar E você que quer voltar Mas o meu coração Não há outro lugar Você mentiu pra mim Me deixou na solidão Agora se arrependeu Mas magoou meu coração E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor E me desprezou Não sou eu que vou sofrer E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me esquecer Você não me deu valor E me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora coração Willem Lima O príncipe da sofrência É pra tocar no boteco Você mentiu Você mentiu pra mim Me deixou na solidão Agora se arrependeu E magoou meu coração E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você não me deu valor E me desprezou Não sou eu que vou sofrer E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor E me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora coração Quantos KM vale Um beijo e uma paixão Quando a saudade vem Não tem limite não Eu só quero chegar Pra acalmar esse meu coração Que estará mil por hora Querendo te ver Pra fazer amor Willem Lima O príncipe da sofrência A Rocha Itajaí É um prazer mexer aqui Mesmo não estando aqui do lado Você mexe com minha emoção Sou movido a você E o teu beijo É o combustível do meu coração Não importa a distância que eu vou Do jeito que estou Só precisa A saudade avisa Dizendo que é hora De te amar Quantos KM vale Um beijo e uma paixão Quando a saudade vem Não tem limite não Vou a pé Vou de carro Se preciso Eu vou de avião Quantos KM vale Um beijo e uma paixão Quando a saudade vem Não tem limite não Eu só quero chegar Pra acalmar esse meu coração Que está mil por hora Querendo te ver Pra fazer amor Mesmo não estando aqui do lado Você mexe com minha emoção Sou movido a você Sou movido a você E o teu beijo É o combustível do meu coração Não importa a distância que eu vou Do jeito que estou Só precisa A saudade avisa Dizendo que é hora De te amar Quantos KM vale Um beijo e uma paixão Quando a saudade vem Não tem limite não Vou a pé Vou de carro Se preciso Eu vou de avião Quantos KM vale Um beijo e uma paixão Quando a saudade vem Não tem limite não Eu só quero chegar Pra acalmar esse meu coração Que está mil por hora Querendo te ver Pra fazer amor Seu olhar me mostra Que está sofrendo Maquiagem nos olhos Te escondendo Você chora As escondidas Porque não quer ir embora Eu sinto E parece que virou a madrugada Sua voz no telefone Tá cansada Tá querendo me mostrar Que é mais sorte Que os seus instintos Na agenda A viagem foi marcada E veio o desespero Sua sorte foi lançada Você jogou tudo Pro ar não deu conta Que é impossível Ser feliz sozinha Um portão de bar Que acha que tá decidida Você fez as malas Quer mudar de vida Não se esqueça Que a metade de você Tá ficando aqui E se a saudade E se a saudade apertar Antes da última chamada Tô do lado de fora Próxima escada E se achar que do meu lado Vale a pena Ser feliz Larga tudo E vem pra mim A rocha, meu povo É pra tocar no boteco Na agenda A viagem foi marcada E veio o desespero Sua sorte foi lançada Você jogou tudo pra E não deu conta Que é impossível Ser feliz sozinha E no portão de bar Que acha que tá decidida Você fez as malas Quer mudar de vida Não se esqueça Que a metade de você Tá ficando aqui E se a saudade apertar Antes da última chamada Tô do lado de fora Próximo da escada E se achar que do meu lado Vale a pena Ser feliz Um portão de bar Que acha que tá decidida Você fez as malas Quer mudar de vida Quer mudar de vida Não se esqueça Que a metade de você Tá ficando aqui E se a saudade apertar Antes da última chamada Eu tô do lado de fora Próximo da escada E se achar que do meu lado Vale a pena Ser feliz Larga tudo E vem pra mim Música 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 Legenda Adriana Zanotto